E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos ao Monster Legends Brasil. Vamos trazer mais um vídeo aqui com vocês hoje. Eu sou o Raz da equipe Helsing, sou amigo do Luiz e ele pediu pra mim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Então vamos lá. No level 90, nossa épica aqui, a Brony Brick, tem 2720 de poder, vida de 20.000, poder de velocidade 2870 e estamina de 130. Ela é fraca contra luz e água. Ela não pode ser procriável. O tempo de chocar ela é um dia de 12 horas como padrão dos épicos. Ela chega até no máximo level 90, mas se você pôr ela por estrela, ela vai até o 120. No 120 vale muito a pena pôr essa épica. O especial dela desativa a imunidade do inimigo e pode aplicar possessão. Então ela possui até artefato. Um especial muito interessante, muito bom esse especial. Bora lá. Esses primeiros três ataques aqui não compensam dar muita olhada. Eu vou olhar só esse último aqui, ó, que ele já é um ataque melhor. Porque normalmente todo mundo exclui esses ataques. Vamos lá. Aplica dano de fogo moderado a um inimigo e 50% de chance de aplicar cegueira total ou possessão. Bom, esse ataque é muito interessante, gente. Deixa esse ataque aqui como o último ataque pra usar, porque ele tem zero resultado de recarga, gente. É muito útil isso. Esse próximo ataque que nós temos aqui, remove todos os efeitos de status negativo e aplica dano duplo e precisão a um aliado. Esse ataque é bem bom. Se tiver um striker mesmo, você dá um ataque desse aqui, um aliado. O aliado vai ficar bem forte pra dar um ataque. Próximo ataque, aplica cegueira no inimigo com 50% e dá um dano moderado. Próximo ataque, vamos lá. Aplica possessão no inimigo e cegueira total. Então, dando um médio de fogo no inimigo. Vamos lá. Próximo ataque, aplica alívio em todos os aliados, que é remover todos os efeitos, dá um aumento de dano e precisão a todos os aliados. Próximo ataque, aplica cegueira de 50% em todos os inimigos e dá dano bem baixo aqui. Dano escuro moderado, mais ou menos. Próximo ataque, melhora o ataque dela agora. Aplica possessão nos inimigos e dá cegueira total em todos os inimigos. Esse ataque é muito bom, porque se o inimigo for imune à possessão, ele vai ficar cego. Se o inimigo for imune à cegueira, ele vai ser possuído. Se ele não for imune a nada, ele não vai atacar. Muito bom esse ataque. Aqui a gente pode observar ela em ovo, criança, juvenil e adulto. Tem uns comentários da galera aqui, vamos dar uma olhada lá no começo de novo. As relíquias dela, que ela pode ser usada, é a relíquia de armadura e staff. Ela é do livro Feminino, Família e Legião do Mal. Imunidade de Possessão, como eu já tinha dito. Obrigado aí galera. Ficando por aqui.